Conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro, já está em Manaus para a cobertura da inauguração do funcionamento do Barco Hospital São João XXIII, agendada para este sábado. Luiz Antônio, em forma da capital amazonense. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. O primeiro impacto que senti ao retornar a Manaus, depois de 40 anos, foi ver o prédio da Santa Casa de Misericórdia. Mas gestoso e imponente, o prédio está fechado há 20 anos e deve ser, no futuro, um novo hospital universitário na capital amazonense, com empreendimento do setor privado. A conclusão da reforma depende da aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que tem o projeto em análise. Manaus celebra 128 anos do seu Teatro Municipal, dia 31 de dezembro. A igreja de São Sebastião, no centro, está passando por restauração e tem sua beleza, sua beleza sacra em destaque. A frosta de Manaus atingiu, em outubro, um total de 943.065 veículos, incluindo 334 mil carros e quase 279 mil motos. Dia 7, em Manaus, a entrega do barco-hospital São João XXIII. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.